O que é legal é isso, juntar a luta de todo mundo e fazer uma coisa só, entendeu? E aí eu acho assim, que no final das contas todo mundo tá vindo da mesma vertente que é o tal do rock. É como eu falei, é bem tudo rock. É tudo rock rock. É tudo no mesmo lugar. Tudo criado num ninho só e cada um pegou seu caminho. Cada um fez um caminho. Menos o caminho. Menos o caminho. Menos o caminho. Eu costumo falar isso. Você viu isso que tá sendo mentindo. É o sistema falhou ali. Vai ficar a nova, lá, uns cês aqui, uns cês aqui, uns cês aí, uns cês lá, uns lá. Não vai acontecer, pode fazer um desenhamento, né? A rock junta todo mundo, vai reergar. Eu vou dizer pra vocês que isso é lenda, que já não rola mais e que agora a gente começou uma nova história. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Essa é uma história. Aqui já começou a formar uma história que a gente já tem muito pra contar. Mas o legal que tinha, o legal da cena em Minas era isso também, antigamente tinha isso aqui. Não tinha esse negócio de divisão de tribo. que nem São Paulo tinha os spinhacks que queriam pegar os redbanks, que queriam pegar os punks, que queriam pegar os cês aqui. Aqui não tinha muito isso. Nunca teve isso, entendeu? Então aqui em Minas o legal é isso. Mas já teve. Já teve. Mas acho que a galera acordou e viu que não é assim. Se não ficar brigando entre a gente, é tiro no pé, cara. Morte todo mundo junto, abraçado, do mesmo jeito. Então vamos lutar e vamos lutar e conseguir. A gente não chegava nisso. Porque lá em muitos lados, se fosse pra ficar dividido, lá ninguém tocava mais. Era cada um por um canto. Eles são negócios. A gente ia ficar tocando em garagem ou no estúdio que nem sempre foi. A realidade é bem diferente daqui. Aqui pelo menos você tem um lugar, uma estrutura, uma pessoa que tá preocupada com a banda. Com o movimento. Com o movimento. Com a cena. Com a cena. A banda, entendeu? Que é levar o negócio pra frente. Não só por ela, mas para as bandas também. Tem que aparecer mais pessoas. Mas é isso aí que dá. Mas é isso aí que dá. Mas é isso aí que dá. A força da banda, assim, eu acho que o Volver vai vindo de lá pra dar uma força. A gente vai... Boomer. É por causa do banco. Aí, tá vendo? É legal. Mas a gente não tem muita facilidade. Inclusive o dia do primeiro lançamento da demo nosso, o passo que não acontece o show. Falta muito apoio. Falta muito apoio. Porque não tinha apoio mesmo. A gente tem que correr atrás. Aqui a gente tem apoio milírio. A gente foi. A gente foi. A gente foi. O dia que a gente foi pra lançar a demo lá foi um negócio. Foi uma cena de... No dia do show o pessoal não queria deixar fazer no local que a gente tem. A gente já passou no lugar, no ensinaio. Aí queriam falar não vai se obter. Aí foi atrás de advogado, foi atrás de bombeiro. O bombe falou assim, não libero. Aí falou assim, me dá que eu assine. Aí falou assim, se morrer alguém lá que pessoa. Aí falou assim, puta que pariu. Eu tenho esboadado. Eu assinei o termo de responsabilidade. Se morresse alguém que tava rasgado é eu. No final você virou produtor da noite pro dia. Viu a importância que é você saber desses detalhes todos pra banda viver. Mas o legal lá é isso, que as bandas lá produzem. Se a gente não colocar a mão na massa e fazer, não vai. Você conhece a galera lá, o Danilão. O Danilão. O pessoal eles correm atrás demais. O cara que eu queria falar. Todos os eventos estão presentes, estão correndo atrás. O que precisar de sono, o que for, estão sempre correndo atrás. Porque o Danilão mesmo é dono do estúdio, ele sempre tá cedendo equipamento pro pessoal. Não, eu tenho certeza, assim. Eu tô indo pra lá sábado encontrando uma casa, sabe? Encontrando a cama pronta, cara. Lá o pessoal vem e fala assim, o local lá não é, a estrutura não é que nem essa. Mas cara, vocês estão moldando a coisa do zero. É, mas, mas... Gente, vocês estão moldando a coisa do zero. Mas o legal lá é assim, é o que eu falei aqui. Que tipo assim, vai tocar, tipo, você vai tocar lá, o Danilão já fala com ele, que fala comigo, que fala com um outro, que fala com outro. E todo mundo fala assim, eu vou lá prestigiar. Até quem não gosta do tipo de som vai e fica lá e curte, bebe e sabe? Acontece o negócio. Esse negócio do barro lá mesmo, os meninos começaram assim, cada um tirou os 100 reais do bolso, juntou e falou assim, vamos fazer. Aí o primeiro deu certo, aí o segundo já ficou meio assim, já deu uma balançada das pernas, no terceiro já foi de novo, então tá assim, sabe? Insistindo, né? É, insistindo e vai indo. Porque a galera vai pra prestigiar. É um lugar um pouco longe de onde tá acostumado a acontecer a coisa, o olho furacão lá. Mas a galera tá indo legal e é isso que é bom. Isso que funciona assim, só eu precisando dos negócios já não chegaram, já fizeram mal de boa vontade de emprestar não sei o que, já se explicaram, trouxeram aquilo ali. Não, o som de qualidade pra todo mundo fazer é a mesma coisa. Tem que ser um show bom pra todos. Não tem aquela coisa, eu tenho o meu, você tem o seu. Não, não, você não pode existir isso. Não existe isso mais. Isso era um equipe que existia lá, que acabou, graças a Deus. Agora cada um ajudando o outro e vão pra frente. E vão pra frente, vão fazer a cena mineira, essa é a melhor cena do país. Que não é porque o fórum de, tipo assim... Afinal de contas, a galera é a melhor autora do mundo, não saio daqui. É, é. Mas o velho é que tem o velho aqui, não. Tem o velho aqui, não. Tem o velho aqui, não. Ele é importado, ele é importado. Aí, galera. Vocês estão... Não é da terra, mas é de coração. Vocês estão recebendo as boas-vindas de Belo Horizonte. A gente agradece, agradece. Agradece a receptividade, foi muito bom, foi do caralho. Tipo assim, eu via vocês preocupados e lá deu um pouco a gente. Nossa, foi de cima do bolo que terminou. Você olhou pra cada um e falou assim, puta, do caralho. Caralho! Vamos ir lá, gente. Valeu cada quilômetro que a gente veio dirigindo lá aqui, e dormindo com o pescoço pendurado assim, sabe? A gente sempre falou aqui e falou. Se tiver um só lá, a gente vai tocar o jeito que a gente sempre tocou. O lance é que vocês tiveram gente de qualidade, talvez não um público de quantidade, mas de qualidade. A energia que vinha... Você falou tudo ali. Quem tá aí, tá ali com a qualidade do negócio. As boas-vindas de Belo Horizonte e de Santa Lanzia também. E de Santa Lanzia. Mas o bom é isso. A gente tem que encher aqui e não tem aquela energia, só que tá olhando o lado financeiro, não dá. Claro que a gente precisa. A gente precisa do lado financeiro porque senão a gente acaba morrendo, infelizmente. Claro, a gente precisa fazer isso. Mas a gente também tem que olhar o lado do músico, da música, da emoção, do suor que cada um bota nisso aí. Que é tipo assim, eu aposto que o menino aqui deve ralar pra poder juntar, pra ensaiar, que nem a gente rala lá. Que nem a gente já colocou caixa em cima de esquete e ia andar pra cidade quase toda pra poder ensaiar lá. Olha, sendo independente de qualidade que existe em Belo Horizonte só existe por causa da ralação de cada um de nós. Porque já era pra gente ter desistido, ter voltado pra universidade. Exatamente. E eu acho que a gente não faz música por amor, a gente faz por dom. Eu acho que é necessidade, cara. Ah, a gente nasceu por isso. Eu sinto a necessidade, porque quando eu fico parado e o tempo... A gente não pode ter um relacionamento com alguém que não gosta da gente. Fazer eu ter que ensaiar porque senão... É uma coisa assim que é legal mesmo. É a luta de cada um separado que agora tá juntando. A gente sabe que vai dar um fruto muito legal pra todo mundo. Essas um milhão de coisas que a gente faz, você deve ter um emprego, todo mundo aqui tem um outro emprego. Devemos isso mantém o nosso trabalho mas o que a gente mais sabe fazer é isso que volta. O que mais gosta também. O que mais gosta também. Tem coisa melhor que você tá ali em cima. Tem coisa melhor que você tá ali em cima. Tem coisa melhor que você tá ali em cima. Tem coisa melhor que você tá lá em cima. Tem um semestre. É aonde você tá. É aonde você sobe tudo. Sente em transe ali e isso acaba na hora que você terminei de tocar. Eu mesmo não chegue nada. Só música. Fica surdo. Fica surdo. Fica surdo com gosto. Fica surdo com gosto. Então é isso aí gente. Valeu demais. Ai, eu amo! Obrigado! 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 Obrigado!